E aí, galera, beleza? O Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Ah, mano, faz mais de uma semana que eu não gravo vídeo, eu nem sei mais como que faz isso. Eu espero que eu ainda saiba, porque, minha Nossa Senhora, hoje eu tô aqui pra falar do nosso querido AdamTV. Por incrível que pareça, é, eu tô aqui pra falar do AdamTV, ó meu Deus. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre ele, não em tese só sobre ele, teve ele no meio e que muitas pessoas falaram, ah, meu Deus, cara, mamou Orochi, mamou Orochi. Mano, eu só, cara, eu literalmente só falei o que era, tá ligado? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o AdamTV em específico, só sobre ele. Na verdade, vai ser sobre como ele se autodestruiu, praticamente. Eu sei, eu sei que fazer um vídeo em cima do AdamTV parece meio que chutar o cachorro morto, digamos assim. Não sendo ofensivo, não me leve a mal, mas basicamente por aí. Não se sinta ofendido, Adam. Mas recentemente eu vi o vídeo resposta que ele fez do Orochi, ainda que ele lá que fez respondendo a pegadinha do beijo. Pois é, eu só fui ver ele agora inteiro, porque, minha nossa senhora, 35 minutos de vídeo. Quem que aguenta 35 minutos de AdamTV, mano? Sério, quem que aguenta? Mas enfim, eu tava sem nada pra fazer, eu tava um dia meio chato, aí eu pensei, por que não? Vamos dar uma chance? Na minha concepção, eu pensei, pô, não deve ser tão ruim assim, não deve ser, nossa, como é ruim. E eu tava redondamente enganado, o vídeo é tão ruim quanto aparenta ser minha nossa senhora, mano. É sério, é muito ruim, eu não recomendo que você veja. Bom, mas eu não sei qual foi a ideia do Adam em si, em tentar fazer aquele vídeo. Eu acho que ele tentou, ele tava tão desesperado por views, pra tentar tirar alguns inscritos em cima do Orochi, que ele literalmente fez qualquer merda. Na intenção de aumentar o número de inscritos, na intenção de aumentar as views, só que, minha nossa senhora, era nítido que o vídeo lá do Orochi não passava de uma ironia, de uma brincadeira. Tanto que o outro youtuber lá que o Orochi reagiu, o Edson Neguinho, se eu não me engano, ele simplesmente ignorou, não deu muita bola, e aceitou a zoeira e foi, tá ligado? Agora ele tá lá suave. Ele não precisou fazer um vídeo de 35 minutos se auto-proclamando, se auto-denominando o rei da escola, né? Yeah! Maluca esse imbecil idiota, aleatório. Mano, esse maluco é feio, já. O cara não serve nem pra ser o rei da escola. O maluco não serve nem pra ser o rei da escola. Não serve nem pra ser o rei da escola, senão não dá. Poucas quase nada, poucas quase nada. Tá ligado que aqui é poucas quase nada, né, tio? Na minha... E, cara, o Adam, ele não soube responder as ironias do Orochi, ele não soube responder as críticas. Foi algo do tipo, bem no foda-se, assim. Em muitas partes daquele vídeo, eu vi que ele tentou ser engraçadão, sei lá o quê, só que, cara, não dava certo, porque eram umas piadas nada a ver. Tipo, nossa, é como o Orochi é feio, nossa, é como ele fede, como ele é virjão. Eu sei, eu tinha o Orochinho por estar trazendo mais um conteúdo aí pro meu canal, entendeu? É... Mesmo ele sendo feio, zoado, tá ligado? Tipo, virjão, velho. Eu acho que isso foi uma tentativa total e desesperada de tentar parecer superior, de se colocar acima do Orochi, só que ele tentou fazer isso zoando a aparência, o que é algo totalmente idiota, porque parece que você tá na porra da quinta série. Acredite, se quiser, eu já convivi com pessoas assim, porque o Adam, ele simplesmente me lembra, literalmente, aqueles caras que se acham porque pegou não sei quantas em uma balada por aí, e acredite, eu já tive pessoas perto de mim que se achavam por isso. Ai, ai, eu peguei 36 meninas em uma hora, você acredita nisso? Yeah, festa da Aids. Esse tipo de pessoa, cara, ela é muito chata, mano, tipo, ela literalmente se acha porque pega menina. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, foda-se. O Adam, ele me lembrou muito esse tipo de pessoa, muito mesmo. Não, ele literalmente é a encarnação desse tipo de pessoa. Tá, eu sei que o conteúdo do Adam é resumido em beijar meninas e sei lá o quê, mas eu acho que eu tenho que concordar com o Orochi que esse conteúdo é um conteúdo cringe do caralho porque, sei lá, é tão um bosta. Eu, eu sei. Ah, eu não sou ninguém pra julgar o conteúdo de ninguém. Eu sou, eu sou só um simples youtuber de comentários e opinião. Eu posso dar a minha opinião aqui que eu acho esse conteúdo uma bosta e pau no seu... Caralho, eu tô meio tóxico, né? Não falando, não querendo julgar o conteúdo de ninguém aqui, mas já julgando, né? Mas resumindo, seria melhor pro Adam se ele apenas tivesse ignorado, aceitado a zoeira e seguido em frente. Foi o que fez o Edson Neguinho e ele tá de boa agora. Em conclusão, eu acho que por um ato meio idiota e totalmente precipitado do Adam, ele agora, ele tá tomando um fucking cancelamento no YouTube que pode sim custar a carreira dele. Essa é a minha opinião, cara. Ele foi muito imprudente. Eu não sei se ele fez isso na inocência, achando que não ia dar nada, achando que o Orochi não ia responder, mas mesmo assim, foi um ato de total idiotice e estupidez. Ele também fez outro vídeo respondendo o Orochi lá, só que, né? Também não é nada com nada. Mas enfim, galera, essa foi toda a minha opinião aí sobre o Adam TV e sobre essa tretinha aí que ele teve com o Orochi. Mas em específico sobre ele, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. E não esqueçam, galera, poucas, quase nada. Mas enfim, até mais. Deixa o like aí, se inscreve também, se possível. Valeu. Até mais. Fui. Mano, falou que o FBI tá atrás da gente que a gente tá beijando de menor, irmão. Essa informação é... É verídica, mano. É verídica. Já beijei de menor. Eu peguei na bunda dela. Eu peguei na bunda dela, irmão. Sabe o que você nunca fez na sua vida? Que é pegar na bunda de uma mina? Eu peguei. Só que você não observou porque você não está com observação indígena.